A Justiça de São Paulo determinou que a União e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, se manifestem em 72 horas sobre a transmissão do programa Papo de Respeito no canal do YouTube da TV Brasil, no qual a primeira-dama, Janja da Silva, foi uma das apresentadoras. Procurada pela CNN, a assessoria de Janja declarou que a primeira-dama não comentaria o caso. A EBC, por sua vez, explicou que, abre aspas, até o momento não foi oficialmente notificada da decisão, mas, tão logo seja, prestará os devidos esclarecimentos dentro do prazo estabelecido, fecha aspas. Para debater esse assunto, eu convido agora os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado, e Zé Neto, do PT da Bahia, boa tarde e bem-vindo também mais uma vez, deputado. O deputado esteve comigo aqui, deputado Zé Neto, recentemente, então vou começar pelo deputado Kim. A TV Brasil, deputado, tem como uma de suas finalidades complementar e ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo programação de natureza informativa, cultural, artística, científica e formadora de cidadania. O programa citado pelo vereador Rubinho, apresentado por Janja, tinha como pauta o enfrentamento à violência contra a mulher na véspera do Dia da Mulher. Eu lhe pergunto, com tudo isso, o governo ultrapassou os limites da lei com a participação da primeira-dama nessa live? Ultrapassou porque, apesar do tema, o que a primeira-dama fez, foi exaltar programas do governo e o próprio presidente da República. Se o tema tivesse sido tratado como a sua proposta, aí sim, nós poderíamos discutir se há desvio de finalidade ou não, mas mesmo assim, ainda há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, em que eu coloquei na minha ação também, contra essa participação da primeira-dama, que poderia configurar essa sua participação numa TV pública para exaltar atos do governo como nepotismo, que é como define a doutrina jurídica e a súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, claramente há um desvio de finalidade, não só em relação ao estatuto da empresa, mas também ferindo os princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, principalmente, e da moralidade administrativa também, que já possui ampla doutrina e jurisprudência, mostrando que você não pode utilizar uma empresa pública de comunicação como instrumento de propaganda do governo. Uma coisa é você informar uma política pública, outra coisa é você exaltar atos do governo ou do próprio presidente da República, ainda mais quando isso parte da primeira-dama. Deputado Zé Neto, o senhor também acha que o governo ultrapassou os limites da lei nessa live com a primeira-dama? Primeiro, te saudar novamente, te saudar aqui e dizer que a gente vive uma coisa assim. Acontece uma filigrama, a oposição vai para uma tsunami e aí faz uma cortina de fumaça e vai deixando para trás o que realmente importa. Ela não fez alusão à personalidade do presidente Lula, nem a ela própria. participou de um debate, que a TV Brasil, alguns canais oficiais transmitiram, a TV Brasil não transmitiu. E outra, importante lembrar, que não há nenhuma situação que não seja institucional. Ela não vai estar proibida de participar de qualquer debate. E se ela citou a importância de alguma política, evidentemente que também citou a necessidade de ação que a gente possa ter, com o que diz respeito aos direitos das mulheres, uma efetiva presença institucional e presença também da sociedade, que foi o que a gente falou. Então, não se trata de uma situação política, nem ideológica, nem parcialidade. E o engraçado é que ontem eu ouvi de muitos deputados lá na Câmara, sabe de quê? De alguns que esqueceram que o governo passado tocava a disposição dele, o exército, botava até tanques na rua, fazia discurso na frente da população, usava todo o aparato governamental. Na eleição, inclusive, até a PRF, que foi tratada como se fosse uma polícia, uma polícia para interesses dele, com desrespeito à população da PRF. E outras tantas situações. E aqueles que parecem esquecidos vão atrás de uma filipeta, de uma situação que, evidentemente, você entrou em situação, a justiça vai apurar, mas que tem, evidentemente, um grande potencial para não dar em nada. E o que eu vejo é que a gente está melhor e mais. E aí vem novamente a história das alusões que são feitas, que não condizem com a gravidade. Deputado Kim, agora muitas vezes a gente tem aqui essa fala de que determinado fato está sendo usado como cortina de fumaça. O deputado Zé Neto diz que esse caso não é um caso grandioso, que mereça essa atenção, e pode estar sendo usado como cortina de fumaça. Queria lhe ouvir sobre isso. Bom, primeiro eu fui o maior educado, né? Esqueci de te cumprimentar, esqueci de cumprimentar o meu colega Zé Neto, de parabenizar, aliás, a CNN pelos seus três anos, e dizer que, bom, eu entrei com mais ações populares, requerimentos de fiscalização no Tribunal de Contas da União, representações do Ministério Público, contra o governo anterior, do que, eu ousaria dizer, boa parte da bancada do Partido dos Trabalhadores somada. Então, se tem alguém aqui que não quer fazer cortina de fumaça, e quer fazer uma oposição séria e institucional, sou eu. Mesmo porque não há nada para eu jogar fumaça sobre. O que eu estaria querendo esconder? O que eu estaria querendo desviar do debate, sendo que fiz oposição ao governo anterior, assim como estou fazendo oposição a este governo? Não se trata de uma questão, não estou entrando com a ação, porque eu sou um parlamentar de oposição, não é uma questão política, é uma questão de desrespeito à Constituição Federal. E eu peço licença aqui, para ler o parágrafo primeiro do artigo 37 da Constituição Federal, que diz muito claramente que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Claramente, primeiro, a primeira-dama citou diversas vezes o Presidente da República e ações diretas do Presidente da República, não com caráter educativo, nem com caráter informativo, mas com a intenção de exaltar, como também a própria primeira-dama utilizou-se dessa estrutura pública para promover a própria imagem. Vamos lembrar, ela não participou como integrante de um debate, ela participou como apresentadora do programa, e ainda anunciou no seu Twitter que aquele seria apenas o primeiro programa que ela apresentaria. Então, eu estou respaldado aqui pela Constituição Federal, pelos princípios da administração pública, que também tem peso constitucional, e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E não há, mais uma vez, reforço. Eu estou jogando cortina de fumaça sobre o quê? Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nenhuma política pública, ou nenhum escândalo, ou nenhuma investigação sobre mim que eu precise fazer algum tipo de pirotecnia para esconder. Agora, deputado Kim, a gente tem, especificamente em relação à primeira-dama, Janja da Silva, o protagonismo que ela tem, é uma pessoa muito ativa, falante, incomoda, costuma incomodar, e a gente já trouxe essas apurações aqui, até gente do próprio governo, até gente do partido. O senhor acha que isso tem a ver também com esse jeito da primeira-dama ser muito ativa? Eu acho que ela pode ser ativa, você teve diversas primeiras-damas que foram ativas, que, inclusive, muitas vezes nortearam políticas públicas, principalmente na parte social. Agora, ela tem que ser ativa dentro dos limites da lei. E é exatamente isso que você falou, a atividade dela, pelo menos até onde sai na imprensa, que se tem notícia, vai até além disso, vai na participação de nomeação de cargos, de segundo, de terceiro escalão, o que tem incomodado a própria cúpula política do Partido dos Trabalhadores, pelo menos é o que se tem notícia. Então, eu acho que isso, sim, vai ao encontro dessa personalidade da primeira-dama. Agora, a personalidade dela não está acima da Constituição Federal. Deputado Zé Neto, a mesma pergunta, essa personalidade da primeira-dama, uma pessoa ativa, que trabalha, que está sempre nos eventos, pode também estar contribuindo para esse incômodo? Olha, o debate que ela participa na sociedade há muitos anos com relação à defesa dos direitos da mulher, faz deslângeles uma figura pública independente dela ser da dama, dela ser esposa do presidente da República. Você fazer um debate hoje sobre o direito das mulheres e não falar do que é feito e do que está sendo feito, me desculpe, isso não tem nada de propósito sexual, isso é meramente informativo e isso faz parte de um elenco de ações que precisam ser feitas e estão sendo e serão feitas até mais para defender os interesses e os direitos das mulheres. Ela é engajada, participou junto inclusive com representações do Ministério das Ministérias. Não tem absolutamente nada de, diria você, de uso ideológico do que o partidário. O que eu te disse inclusive que eu estranhei quando você fez essa 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 ação porque você também reclamou e reclamou com legitimidade que tinha sido feito no governo que realmente era uso devido da governamental e dos instrumentos administrativos do governo para uso pessoal ideológico e muito ideológico do governo o que eu te digo é que situações como essa criam realmente o dia de massa porque a oposição como um todo e você é a oposição mais comum. Perdemos aí o contato do deputado. Deputado Zé Neto pode continuar então a gente está só, seu áudio está travando, não está dos melhores hoje ou dos melhores dias deputado, mas a gente está conseguindo entender. É preciso dizer que essa situação gera uma cortina de fumaça de uma situação irrelevante, não tem nada de ilegal e infelizmente a gente vive esse momento no Brasil em que Filipeta vira uma narrativa de tsunami e você sabe que isso é e a gente precisa combater esse tipo de coisa e cair na vida real do Brasil especialmente nesse tema que é um tema que diz respeito às mulheres e diz respeito aos direitos e que diz respeito a uma bandeira fundamental para que a gente possa dar ao Brasil uma condição de diminuir feminicídio, de ampliar espaços para que as mulheres tenham mais direitos, que as mulheres tenham igualdade e que possam avançar de fato. Eu acho que o que tem de incômodo para alguns é exatamente ela, a nossa primeira dama, sair do disse que disse e entrar na política não deve entrar não só ela como qualquer cidadã e qualquer cidadão para defender as mulheres para defender para defender um Brasil mais soberano e que possa com altivez construir um espaço no mundo e para aquelas pessoas que no Brasil terem muito mais condição para a oportunidade e ter uma vida melhor. E já que o deputado Zé Neto trouxe aqui algo do governo anterior eu faço a pergunta agora deputado Kim sobre isso porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Alexandre de Moraes manteve a multa de 20 mil reais aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da reunião com embaixadores realizada em junho do ano passado no Palácio da Alvorada. Essa reunião foi transmitida pela TV Brasil e durante a campanha eleitoral o TSE considerou que as falas do então presidente durante essa reunião caracterizaram propaganda eleitoral irregular sobre os fatos inverídicos para atingir a integridade do processo eleitoral. Na decisão de Moraes de ontem além de rejeitar o recurso de Bolsonaro o ministro disse que a conduta na ocasião extrapolou os limites de atuação como chefe de Estado. O senhor acha deputado o senhor considera que ao transmitir a reunião com embaixadores via TV Brasil o ex-presidente Bolsonaro também desvirtuou os objetivos do canal? Não tenho a menor dúvida disso para mim esse é um absurdo dos absurdos mesmo que não tivesse sido transmitido onde já se viu o presidente da república deslegitimar o processo eleitoral do seu próprio país com embaixadores de outros países. O papel do presidente da república de ter reuniões com embaixadores é justamente de trazer investimento de fazer relações ter boas relações diplomáticas para a gente ter acordos tecnológicos para a gente ter acordos comerciais então mesmo que não tivesse sido transmitido ainda assim já seria um absurdo ainda assim já seria ilegal ainda assim já seria absolutamente incompatível com a postura de um presidente da república em sendo transmitido correta decisão do tribunal superior eleitoral eu acho que a multa deveria ser até maior pelo dano causado à democracia pelo dano causado às nossas instituições então exatamente aquela velha história o palco dá em Chico dá em Francisco assim como eu entrei com uma ação à época quando na EBC transmitiu um jogo de futebol e o narrador mandou um abraço para o presidente da república da mesma maneira quando a primeira dama cita nominalmente e exalta abertamente os programas do presidente da república ou do governo federal também ingresso com a ação popular porque apesar de ser um caso de uma gravidade menor do que foi com o caso do governo Bolsonaro ainda assim fere os princípios da administração pública fere súmula do Supremo Tribunal Federal e fere o texto literal da Constituição Federal e o senhor deputado Zé Neto acha que essa transmissão da live do ex-presidente Bolsonaro desvirtuou sim os objetivos do canal da TV Brasil se formos olhar no ano passado estava claro que essa decisão apenas configurou com clareza o que eles já vinham fazendo e deu um formato jurídico definitivo a gente entenda que lá sim nesse governo passado havia muitas irregularidades no uso da máquina só deve ser até no dia da eleição a gente viu como foi a tentativa no meio do caminho a própria polícia da polícia rodoviária encontrar os usos tantos que foram feitos até as motossiadas que ele fazia infelizmente a gente viu no Brasil você vê um recurso público porque tinha toda uma parada que fazia com que ele tivesse a segurança que tivesse toda uma condição de fazer para que pudesse com isso fazer a campanha dele estava claro em muitas ações governamentais a gente viu isso mas é bom que a gente não misture alhos com bugalhos é preciso que essas questões a gente quando fala em princípio é óbvio que o princípio ele pode ser pequeno uma pequena uma grande ação mas nesse caso de Janja não tem nenhuma ilegalidade porque foi informativo foi um debate feito por uma mulher engajada nas lutas políticas das mulheres que ela tem visibilidade tem visibilidade isso é bom para a causa e defesa dos direitos das mulheres e não houve nenhum excesso nenhum exagero agora citar que existem políticas públicas sendo realizadas inclusive com a presença de representação do próprio Ministério das Mulheres era óbvio que podia acontecer num debate como esse mas é bom lembrar que nesse debate eu assisti e vi nesse debate tinham também as críticas do que precisa ser feito e tem muito a ser feito para que a gente possa ter no Brasil uma política adequada e que possa avançar garantindo mais direitos das mulheres garantindo mais salários iguais as mulheres quando tiveram as mesmas ocupações que os homens e garantindo mais oportunidades para a nossa gente especialmente as mulheres e eu repito não é assim outra coisa senão você entra com a ação que tenta aparecer nessa e vai o seu político estou aqui dizendo que não é legítimo agora ontem você viu o que mais falou disso foram aqueles que tentaram com isso e vão fazer isso essa semana quando puderem uma cortina para esconder os absurdos todos que foram cometidos no governo passado como se essa filipeta que não tem nenhuma ilegalidade pudesse ser comparada com uma situação que agora há pouco você mesmo colocou e que você foi um dos que acionou o governo e que usava claramente os meios de comunicação institucionais e oficiais para fazer alusões inclusive chegando a fazer alusão contra a própria democracia contra o judiciário contra as instituições deputados nos últimos anos a gente vem acompanhando dentro da EBC e no guarda-chuva da EBC nós temos TVs rádios empresas de prestação de serviço mas especificamente ali na TV Brasil denúncias inclusive de funcionários uma pesquisa rápida você coloca na internet de funcionários se sentindo constrangido por interferência ou constrangidos por interferência de governo X ou Y na sua programação o atual governo já falou em dividir a programação da TV Brasil em duas emissoras distintas deixando o canal de caráter público com a Secretaria de Cultura e o início do governo Bolsonaro a gente lembra as programações da NBR e da TV Brasil que antes eram distintas foram fundidas só uma explicação aqui para o nosso telespectador a NBR tratava especificamente como um canal estatal transmitindo as agendas do governo federal especificamente e a TV Brasil uma TV pública de interesse público de toda a população elas passaram a vincular a grade única gerida pela EBC ou seja misturou-se o que era estatal e o que era público os senhores entendem que a proposta de manter o canal apenas com programas estatais voltada a divulgação de iniciativas do governo seria uma boa opção uma solução nesse caso deputado Quinho a minha solução é extinguir a EBC hoje você tem um gasto gigantesco com essa empresa que dá traço de audiência que não serve ao seu propósito que não serve à população deputado Quinho perdemos agora o contato com o deputado Quinho mas eu continuo com o deputado Zé Neto deputado Quinho se eu voltou pode continuar se eu falava em extinguir a EBC o senhor não é o primeiro que fala nisso né deputado muita gente falou da privatização por favor isso o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tinha prometido em campanha extinguir a EBC e não cumpriu sua promessa utilizou a EBC como governos anteriores utilizaram para acomodar os seus aliados para fazer distribuição de cargos não é de hoje que os servidores de carreira reclamam da interferência política porque a EBC foi feita com a intenção de ter interferência política de fazer propaganda do governo então não só não cumpre sua utilidade pública porque dá traço de audiência como também dá prejuízo aos cofres públicos com dinheiro que poderia ser muito bem utilizado em prioridades para o país como saneamento básico como reajuste da tabela SUS como combate à pobreza como a reestruturação do ensino básico enfim tem muito mais a se fazer com esse dinheiro que salvo engano é um bi por ano salvo engano poderia ser utilizado em medidas muito mais efetivas eficientes e eficazes para a vida da população do que meramente uma programação que praticamente ninguém assiste é a EBC está ainda pelo menos a TV Brasil consegue estar entre os 10 15 mais assistidos deputado e também é uma emissora bastante premiada né então justamente por uma questão de por trazer uma programação muito voltada para a cidadania apesar de não ter os altos índices de audiência como o senhor bem colocou aqui vou fazer a mesma pergunta ao deputado Zé Neto ter um canal estatal e um canal público seria uma solução para esse problema de interferência de governos nas programações eu acho que essa é uma saída e é bom lembrar que todo o tempo desde a antiga TVE lá atrás no passado nas outras todas as experiências que tivemos comunicação e você pode ver que nos pediu a palavra independência a palavra espaço aberto a frase espaço aberto sempre esteve presente na condução da vida dos meios de comunicação tanto os que tratavam das questões sociais como os que tratavam de interesses públicos mais abertos e mais diversos eu acho que a gente eu discordo tem que acabar com a mesa sofisticar melhorar modernizar os canais de comunicação governamentais ampliar o leque de abertura para que todos possam participar dessas programações com mais cultura com mais diversidade dando espaço a políticas públicas porque se a gente achar que vamos ter apenas comunicação privada de comunicação não estou aqui dizendo que tem que estatizar tudo não estou dizendo que tem que ter um espaço público aberto democrático como nós fizemos no passado estamos voltando a fazer quem queria acabar com o sistema público de comunicação iria acabar também no geral iria acabar com o fomento público iria acabar com o universo público iria acabar com a saúde essa visão que vocês têm de liberalismo inclusive é muito atrasada o que queriam acabar com o Estado e deixar o Estado refém lá na ponta um Estadozinho pequeno minúsculo sem sessão para os setores econômicos dominassem o país não é isso que nós defendemos nós defendemos um Estado chuto eficiente soberano que possa fomentar que possa fomentar a cultura que possa fomentar a tecnologia que possa fomentar a nossa cultura que possa fomentar nossa condição de sermos um país soberano com altivez e essa história de acabar com a EBT vem no lastro dos mesmos que quiseram privatizar os Correios que tentaram privatizar e uma parte já conseguiram a Petrobras que infelizmente a gente tem uma parte já privatizada que privatizaram a Eletrobras quando o mundo inteiro inclusive os países ricos querem o contrário querem avançar na estatização de energia porque sabem que é estratégico o interesse público então essa visão privatista mostra agora claramente que a atuação tinha também um pouquinho de você está meio retado lá com a EBC aproveitou e viu lá a nossa primeira dama participando de um debate e disse eu vou dar aqui uma como a gente chama lá na Bahia uma sulavada nessa história portanto essa situação de vange não tem nada a ver é insignificante irrelevante não é ilegal e eu fico agora triste de saber que quem quer acabar com a EBC não faça isso não vamos trabalhar para a gente construir na EBC uma televisão mais moderna mais aberta mais democrática onde todas e todos que pensam o que pensarem na cultura na educação enfim na economia em todas as áreas da sociedade possam ter um canal de expressão mais democrático é que é difícil segurar o riso aqui com os senhores muito obrigada deputado Zé Neto do PT da Bahia deputado Kim Kataguiri também do União Brasil de São Paulo muito obrigada por estarem aqui de novo no Visão CNN obrigada obrigado eu brinco com ele assim a gente disputa mas eu gosto dele é meu amigo de vez em quando ele toma cabeça eu foco a ele com respeito e sabe disso se me permite uma pequena observação sobre o que o Zé Neto falou da minha visão privatista talvez um pouco ultrapassada o que eu defendo foi o que foi feito no seu estado inclusive pelo seu governador petista que é a primeira parceria público-privada para um hospital público e que foi premiada pelo Banco Mundial então vocês não estão tão estatistas assim não mas a parceria que sustenta todo o controle é o interesse público nessa questão da saúde eu até concordo com o Botê que a gente tem que avançar porque é infelizmente sozinho o aparato público até porque tem os tetos de limite prudencial de contratação pessoal que impede a gente avançar lá na Bahia a gente está no limite prudencial da contratação de pessoal e avançou aí muito na contratação de hospitais parcerias público-privadas e outra com controle do estado a política pública é do estado e toda a contratação é feita para que o interesse público do estado prevaleça muito obrigada deputados muito bom conversar com vocês aqui mais uma vez no Visão CNN até a próxima e aí